Aplausos 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 Agua Aplausos Aplausos Agua Neste! 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 Não é desfile! Vamos supor ali! Neste! 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 Leste! Neste! 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 Grabe inabsorb ni Tatay Guarindo! Pero nakaya na naman! Guarindo pa! Ang lakas yan! Wow! Meraimrôn! Come fazer! Mas que fácil me música! Ayr... Piorha, gente! Proto cours! Kaji? Sudah! Pinheira, Vincent! Pasawasage! Nahase, vesse! O que é isso? Obrigado. Opo, opo. And of first half. Lamang ng 3 ang matala baka. 42-39. Can you continue some fun? Let's go. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você viu? O que é isso? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Wow, gandang tapik yun ni Sir Elvin Madarang. Vamos, gandang tapik yun. 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 Wow, grabing eyesight yun ni Kasinggal. Pero, grabe ding Absalom yun ni Fernandez. Vamos, gandang tapik yun. Vamos, gandang tapik yun. Vamos, gandang tapik. Vamos. Vamos, gandang tapik. Vamos, gandang tapik. Turnaround shot by Riverlyn. Sir Brent Calunag. Offensive. Score is 49-44. Lama para rin. Lama para rin. Matala ba? Sorry. One more time. Three more time. Four more time. One more time. You hold. Four more time. Back the day. All right. o 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 score natin 48-51 pa rin namang pa rin ang Matalaba Cup 2 minutes and 43 seconds sa ating third quarter o 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 다� o o o o o o Niki the Gentle Giant With a flawless stroke 2 for 2 Surat With a rap Pass to Carl Bautista No good Rebound MJ Perez Surat Surat drilling the ball Pass to Austria Austria to Fernandez For 3 No good Rebound by Niki Rosario The Gentle Giant First chance season Pass to Austria Steal by Fernandez Pass break 2 Perez For 2 Isa lang kalamangan Nang Matalaba 3 Obrigado 1 2 1 2 2 2 3 Se me engano e me engano O Estado atribuído A Conexão de tudo é o meu Deus Chegou o nome Que me engano Que me engano Que me engano Que me engano Avevia already 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 2, 1, 2, 1. Tá, a yang. Supenda, está meio um. 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gento Jaião com uma boa boa Austria Não está bom Saved por Austria O que é o finalzinho? Pérez, surat, surat... No good. Score é 54-55. 1 point lead by Matalabaka. o 3rd quarter e aí nao e aí final 4. Shout out para o Sr. L. Pio de La Cruz More than 1 month siguro na hindi nipagina sa atin busy busy lang sa buhay buhay pero committed yan sa YB Committee A CIDADE NO BRASIL 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 Quatro quartos, né? Quatro quartos, então? Leit Viva Pro porque o senhor não tem a raiz Maestro O que é? O senhor O senhor? A gente então N'estrad맙iona o qual. O senhor? A gente não conhece o que você quer dizer Leit era com a raiz A gente não conhece . 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 a ver a mão do senhor pederic wow 64-62 Maric 5,000 Estou sem ser Frederic Estou sem ser Frederic Estou sem ser Frederic Estou sem ser Frederic Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? A primeira vez é a primeira vez. 64, 65 Change cable 66, 65 2 minutos e 97 segundos, nabaliktad ang kalamangan. Tumulay-tumulay na yan, hindi na natin ito ipopose. Susunod po natin, 24 and under, VLigbot Lig versus Baloko TV. Wow, right time, right place si Carl Bautista. Change people over there. Hoppia. O que é isso? 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 O que é isso?